Vambora. Rádio, craque neto. Vai. Tum, tum, tum. É isso aí, craque neto. Tá bom, vamos lá. É que o Casemiro falou assim, pô, o Sidney, ele não fala nenhum palavrão. Ih, já começou assim, mané. Vamos lá. É que o Casemiro falou assim, pô, o Sidney, ele não fala nenhum palavrão. Pô, deixa eu falar o que é verdade. Mas não é assim, o Casemiro, deixa eu falar uma coisa pra você. O YouTube e o... Eu te falei, né? Eu contei pra você. É, cara, eu tô atrás do cara, velho. Cara, então, os moleques estavam até perguntando, né? Olha só, irmão, eu... Eu não sei se o YouTube tá atrás de mim, tá ligado? Tem ninguém, tá ligado? É... O que eu sei é o seguinte, eu não recebi contato nenhum, não, tá ligado? Agora, se os caras querem me contratar... Aí, irmão, paga o preço, tá ligado? Paga o preço, beleza, bicho? Pague o preço. Pai, é caro. Não tem essa, beleza? Dois milhões por mês? Ah, irmão, dois milhões eu não levanto da minha cama. Caralho, que descaro. Mas, ó, eu não sei, mano. Eu não sei de nada, bicho. Eu só venho aqui e faço live, tá ligado? Eu só venho aqui e faço live, beleza? Só venho aqui e faço live. O resto é resto. O cara virou um Pelé, velho. Parabéns, Casimiro. Que Pelé? Que isso, cara? Como é que Pelé, né? Tá maluco? Faz isso, não. Tá louco. Obrigado, ó. Joia pro Neto. Que você possa se masturbar o mais rápido possível. Porque eu acho que você fica... Se masturbar? Parabéns, Casimiro. Que você possa se masturbar o mais rápido possível. Mais rápido não, pô. Porque eu acho que você fica se masturbar nessa cadeira sua aí. Várias vezes, pô. Claro, pô. Tem jeito. Aqui, ué, aqui é a cara do gol, né? E tanto dinheiro que tá entrando na sua conta. Perfeito. Caralho, ele me leu. Leitura. Eu falei. O Crack Neto tem uma leitura de jogo foda. Não é só no futebol. A leitura tá aí. Que você merece. Obrigado. Que você merece. A rádio Crack Neto... Agora, mas a... Não, mas a punheta não tem que ser... Quando você é moleque, você... Eu sei que você já fez essa porra. De ficar batendo punheta rápido aí pra ver qual rápido... Quão rápido do punheta tu bate. Aí tu cresce e vira um adulto precoce. Aí depois você se pergunta. Por quê? Por quê? Não sei. Claro que você sabe. Tu não se orgulhava de bater uma punheta em 19 segundos? Agora você gosta em 19 segundos. Isso não é bacana mais. Mas uma época já foi. A vida é assim. A vida tem ângulos e ângulos. Tem momentos e momentos. Alguns momentos é legal. 19 segundos. Outros nem tanto. Tem um... Tem um pedacinho de seu sucesso. Um beijo pro seu filho. Com certeza. O seu presente já tá ficando pronto. É terça-feira. Não sei como é que vocês vão mandar. Porque eu não sei. Eu nem moro. Que é aquela blusa que ele gostou, né? É, eu já mandei. Da finta. Que isso? Mentira. Então você vai mandar pra ele lá. Casimiro. Que isso? É mentira. Caralho, papo reto. Pô, será? Caralho, será? Mentira. Não é possível. Que isso? Pô, tá louco, filho. Caralho. Meu cachorro até acordou. Pô, que isso? Aí tem que... Porra, tem que autografar, mano. Não tem que ser que autografar. Pô, puta que pariu. Vai pra quem você vai ficar mais feliz. Às vezes quem dá mais dinheiro pra você não é o mais importante. Fica esperto, irmão. Perfeito. Não, você vê? É isso aí. Quem tá ligado também aqui. É torcedor junto conosco. O jogo começou pra você. É campeonato paulista décimo. A rodada estádio do Cícero Pompeu de... Ah, aqui vai rolar a bola e vai ser gol, né? Foda-se. O jogo começou pra você. É campeonato paulista décimo. A rodada estádio do Cícero Pompeu de Toredo só chove bastante no estádio. Passa de bola pro São Paulo. Bora pelo meio. Camelho já guarda livre de marcação. Bora lá direita. Linha de fundo. Cruzou pra trás. É pra então. Tapa! Gol! O Neto limpando a orelha. E aí, olha a cara do homem, ó. Puta que pariu. Se ele não tá pensando nisso, puta que pariu. Eu tô sentindo que amanhã vai ser nesse pique comigo, tá? Tô sentindo que amanhã vai ser nessa pegada. Vai ser no... Ai, ai, caralho. Você que tá vendo esse vídeo agora no canal de corte que vai subir no domingo, hoje tem Flamengo e Vasco na minha live. Se você tá vendo esse vídeo 4 da tarde, o jogo vai começar agora. Se você tá vendo 4 e meia, já começou. Se você tá vendo a noite, já acabou. Rádio! Crack! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Quem é aquele cara? Eu achei que fosse... Eu olhei assim, eu falei, o que será que é o barulho? Barulhinho? Galere! 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 Toca nele que aguenta. Galere! Galere! Para o São Paulo! É o Silvinho? Incomparável emoção! É o êxtase máximo! Ele é matador! Ele é matador! Ele é matador! Galere! 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 Ele fuzila! Bum! Clá! Bum! 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 Olha ele aí! Começou com o Éder, rolou para o Rodrigo Nestor, mas quem pegou a bola é exatamente... Bum! O Igor Gomes buscava ela, o Rodrigo Nestor foi lá, fez o cruzamento. O Galere livre dentro da área, dominou e chutou sem chance para o Cássio. Mal começou a partida. Fala a verdade! 1 a 0, Renato Rainha! Crack Neto, 1 a 0, por cima do São Paulo! A verdade é a jogada muito boa do lado direito, quase que o Piton faz o pente. Tinha um cruzamento perfeito, o Galere dominou a bola, chutou forte, a bola passou entre as pernas do Cássio, pressionando, olha lá o Cássio, quase toma o segundo gol de novo. Ali o São Paulo, rompedor, né? Rompedor! Cara, o Neto nem deu tempo dele ficar puto, né? Ele não deu tempo de ficar puto ainda, né? Agora ele quer começar a ficar puto. Mas aí vai ficar a minha crítica. Aí fica a crítica. Porra, São Paulo e Corinthians. O Neto vai com a camisa vermelha, porra. Aí fudeu. Aí o, porra, tem que ter o... Porra, o Crack Neto tem cara de ser supersticioso. Não tem a camisa, a camisa do clássico, tem que ter, todo mundo tem a camisa. Já falei essa porra. Camisa da sorte, a camisa do... Porra, tem que... Porra, hoje é essa, tá ligado? Tem jogo que você não usa a camisa pra não gastar. Porra, hoje é um jogo meio mais ou menos. Porra, hoje eu não vou botar a camisa da sorte. Eu vou segurar ela, irmão. Porque não é todo dia que você precisa de sorte. Tem vezes que vai na competência. Não que o Vasco seja muito competente pra eu ter essa confiança toda. Então eu vou sempre com a camisa da sorte. É igual a camisa do Botafogo, do Certezas. Aquela camisa do Botafogo do Certezas é a camisa da sorte. Aí você fala assim, porra, o Botafogo perde a porra toda. Aí o Certezas falou o seguinte, imagina sem a camisa mesmo. A merda que ia dar. A camisa, na verdade, ela é lendária. Ela segura as pontas de uma forma fodida. Porque se não fosse pela camisa, fudeu. Tá ligado? Agora vai ser mole falar que a camisa da sorte. Porque o Botafogo vai ganhar a porra toda. Não tem jeito. O John Tex chegou. Mas antes era uma merda. Aí fudeu. Aí todo mundo falava, camisa de merda. Falava, não, essa camisa aqui tá segurando as pontas. O Corinthians vai chegando, vai apertando novamente. O Willian balança pra lá, pra cá. Dominou. Tentou o cruzamento. Lateral da grande área. Levou pra linha de fundo. Atenção. Preparou. Cruzou o Paulinho novamente. Bateu na zaga. Afastou. Voltou pro Paulinho. Ganhou. Voltou pro Vitão. Bateu. Defendeu. Volpe. Na descida do time do Corinthians. Na pressão. Descidiu o time do Corinthians. Beija. Trave. Não entra, Sidney. E o Ibor Gomes protegeu. Colocou pela quarta zaga do time do Corinthians. Cara, o Rainha é muito foda na randa. Puta merda. Muito foda, cara. O Rainha é muito foda. Porra. Caralho. Cadê? Pô, só um porém, né? O Rainha. Pô, não tem jeito. O Rainha tá com 18 mil seguidores no Instagram, tá ligado? Porra, não dá pra seguir o Rainha? Renato Rainha Radialista. Pô, podia ser só Renato Rainha, né? E você gosta dele. Bum! Clá, clá. Aí você dá uma moral pra ele, né? Apenas. Atrás agora novamente pra João Vitor. João Vitor colocou pela meia direita. Ponto de bola pro Corinthians. Wagner tá pra frente na velocidade. Tá aberto. O William já pediu. Recepcionou o passe. Vem pra cima. Vai pra finta. Nestor é sombra. Tentou colocar pelo meio lá em cima pra Juliano. Devolveu pra William. Pra Paulinho. Pra William. Vai bater. Rolou de calcanhar pra Juliano. De calcanhar pra trás. Tira a zaga. Volta o rebote. Caralho. Ficou muito puro. Recepcionou o passe. Vem pra cima. Vai pra finta. Nestor é sombra. Tentou colocar pelo meio. Ele jogou a régua no chão, cara. Pro meio lá em cima pra Juliano. Devolveu pra William. Pra Paulinho. Pra William. Vai bater. Rolou de calcanhar pra Juliano. De calcanhar pra trás. Tira a zaga. Seja pro louco. Volta o rebote. Pro Corinthians. Na direita. Lá em cima pra Fagner. Cruzou na segunda trave. Vai embora. Fudeu. Vai pegar o microfone. Fudeu. Corta a zaga do time do São Paulo. A régua foi pro caralho. Aí Sidney. Chegou o Corinthians. A bola acabou sobrando pro Juliano dentro da área. Poderia ter batido pro gol. Ele deu um toque de calcanhar. E aí ficou fácil pra zaga do São Paulo que tirou. Agora 38 minutos da primeira etapa. Segue 1 a 0 São Paulo. Vê se eu tô errado. Olha o William. Meteu. A bola foi pro... Aí meteu pro Juliano. Chuta pro gol. Não é pra dar de chaleira, meu irmão. Rádio Crack Neto. Estamos juntos. Torcedor, obrigado. Uma vez o Tibor Corinthians. É pra dar de chaleira, meu irmão. O recurso dominou. Colocou pelo meio no comando. Bola pra Roger Guedes. De primeira pra Piton. Levou pra ele. O fundo cruzou pra trás. Nestor. Se estica. Corta bem pro Tibor São Paulo. Pablo rechaça essa bola de cabeça. Volta o rebote novamente. A bola pro Tibor Corinthians. A bola pra Gil. Por dentro do Corinthians. Já dá pra ver a cara do novo técnico do Corinthians. Aí, Crack Neto. Ah, eu vejo a foto dele toda hora. Que beleza. Toi. Tome. Toi. 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 Então faz a defesa. Já dá pra ver a cara do novo técnico do Corinthians. Aí, Crack Neto. Ah, eu vejo a foto dele toda hora. Que beleza. Toi. Beleza. Toi. 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 4 e meia jogados. Ele faz domínio. Colocou na esquerda. Em profundidade. Boa bola. Ender correu. Cássio sai da mesa. Volta pro gol, Cássio. Corre. Caralho. Coloca a bola pela linha de lado. Lateral pro time do São Paulo. Vai descer o tricolor. Série parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Com a parcelamos tudo. Parcelamos tudo, torcedor. Nossa, de bola pro time do Corinthians. A bola recuada pro goleiro que vai sair jogando. Lá atrás, Cássio. Vai pro toque. Crack Neto. E o jogo, Crack. O jogo tá bom. Vamos lá. Vai se mandar outra vez o time do Corinthians. Pelo lado direito de um. Cruza a divisória do gramado. Abre a jogada. Na ponta. Pra Renata Augusto. Colocou por cima. Na velocidade. O mosquito dominou. Vem por baixo. O Léo cortou, tirou, voltou. Volta, volta o rebote novamente. Fio o dedo no cu, Flores. Fio o dedo no cu. A vida, hein? Acho que foi o Maravilha que falou pra ele fazer isso, hein? Vai se mandar mais uma vez. Lá em cima. Rode a guete pra Renata. O tabelou vai tentar bater. Tira a zaga na hora. Volta o rebote pelo lado direito. Ele fala e foda-se, né, cara? Ele fala e foda-se, né, cara? O São Paulo no segundo tempo, ele se posicionou muito melhor. Não teve risco nenhum no segundo tempo. Nem com as substituições que foram feitas em relação ao Vitor Pereira. O São Paulo tocou bem a bola. O São Paulo continua tocando bem a bola. O Willian jogou praticamente sozinho no ataque. Fez o gol a um minuto de jogo. Um minuto de jogo. Olha aí, ó. Rigoni dominou. Invadiu. Vai pintar. Rolou pra trás. Chegou pra bater lá em cima do lado esquerdo. O Juan dominou. O Senna bateu em cima da marcação. Vem bola, escanteio pro São Paulo. Desce o tricolor. Quase, Fred. O São Paulo vai pro toque curta. Capita o árbitro. É fim de papo, torcedor. É fim de jogo, torcedor. E deu São Paulo. Um pro time do São Paulo. Zero para o time do Corinthians. Vamos bater 100 mil, torcedor. Pra ganhar a camisa. Bateu 100 mil. Bateu 100 mil, torcedor. Que beleza. Que beleza. Mais um presentão na Rádio Crack Neto. Entre tantos presentes que a Rádio Crack Neto dá pra você, torcedor. E aí o pé de rato e o... Vamos lá. Faltou isso mesmo. A gente esqueceu de fazer aí o pé de rato e o craque perfil líder. Pé de rato pra você, meu caro Renato Rainha. Roger Guedes. Roger Guedes, o pé de rato para Renato Rainha. Para você, Cinefraiole. Quem você coloca como pé de rato? Sem dúvidas. Roger Guedes. Roger Guedes, eu também vou votar no Roger Guedes. Matheus Fraioli. Vai votar? Pé de rato? Pitom. Pitom. Mas ganhou o Roger Guedes aí. Vamos lá ao craque perfil líder. Craque perfil líder do jogo de hoje. Pra quem que você vota, meu caro Renato Rainha? Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor. Eu também voto no Rodrigo Nestor. Crack perfil líder. Pra você, Cinefraiole. Crack é o Calério. Rodrigo Nestor. Matheus, nada a ser contrário, né? Rodrigo Nestor, craque perfil líder. William. Matheus votou no William, mas ganhou. Rodrigo Nestor, o craque perfil líder do jogo de hoje entre São Paulo e Corinthians. Falta então a... Caralho, o William jogou bem?